Está rolando a Eurocopa a todo vapor e nós estamos vendo desfiles de craques no futebol europeu, mas também de grandes promessas, algumas mais conhecidas, que a gente até já esperava que fosse brilhar, e outras que vêm surpreendendo e roubando a cena. E hoje nós estamos aqui para fazer um modo carreira exclusivo com as promessas da UEFA Euro 2024, cara. Para isso nós temos o ucraniano Truban, o holandês Verbregen, no nosso gol. Na verdade ele é do Países Baixos, mas eu não sei como é que chama o jogador dos Países Baixos, é Países Baixês? Paísanos? Paixistas? Na nossa defesa nós temos Gonçalo Inácio, português, Ranco da Eslováquia, Bijol da Eslovenha, Sútalo, croata, Carla Fiore, que é uma das sensações dessa UEFA Euro, jogador aí da seleção italiana, deu uma assistência espetacular no último jogo da fase de grupos inclusive, e o Kirchis, húngaro, tá? Aí a gente vai ter basicamente um time formado só com zagueiros. Esse Kirchis a gente vai treinar para ele jogar mais defensivamente, o diálogo. E o Carla Fiore é zagueiro, tá? Ele joga de zagueiro normalmente, então é um time que não vai utilizar laterais. Mas atenção meus amigos, porque está rolando muito campeonato top pelo mundo do futebol, seja de seleção, seja brasileirão. E você, eu sei que você gosta, sei que gosta de fazer aqueles printzinhos marotos. Toma meu parceiro, a bet que o pai bateu. Ou então, né? Você que é mais empolgado, manda o print antes do jogo e depois dá ruim. Também tem essa. Para você que gosta de fazer as betzinhas, é maior de idade e é inscrito aqui do canal, tem promoção lá na Parimete. Usando o meu cupom BOLS, na casa de apostas que tem as melhores odds do Brasil, você dobra seu primeiro depósito. Lembrando que a Parimete é patrocinadora do Botafogo, do Chelsea, do Brasileirão, então é totalmente confiável e completa. O link dele está na descrição, tá? E como vocês estão vendo aqui, lá tem todos os principais esportes e lógico que no futebol tem também todos os principais campeonatos, né? Então tem Copa América, tem Euro, tem Brasileirão, tem Liberta e todas as outras competições quando começar. Vou usar aqui, por exemplo, o Brasileirão. A gente já tem a lista de todos os próximos jogos. Está com promoção grande. Eu estou falando para vocês, ó. As odds estão todas aumentadas. Pode comparar com as outras casas, que vocês vão ver que as odds geralmente são melhores. Vou pegar, por exemplo, aqui, esse Botafogo e Bragantino. Botafogo jogando em casa aí e vou vir no fogão. Se você quiser, por exemplo, uma múltipla, você pode ir marcando aqui vários jogos, né? Se você quiser uma só, você clica aqui. Ou você pode abrir o jogo e vai abrir vários mercados aí para você. Tem gols, combos, intervalos. Quando chega mais perto tem cartão, escanteio, tudo. Completasso. Daí é só clicar, colocar o valor da aposta e ser feliz. Lembrando que para depositar é só vir aqui no canto alto direito. Você pode depositar da maneira que fica melhor para você. Para sacar também completo, você saca da melhor maneira. Apesar de eu sempre falar, é bom lembrar que é para se divertir, tá, galera? Não vai nessa de ir para ficar rico com aposta. Cara, é só para brincar, para mandar os prints, para zoar com os amigos. E claro que usando o meu cupom BOLS, você vai, além de dobrar o seu primeiro depósito em bônus, você vai ajudar aqui o canal, tá? BOLS, você botar 50 vai para 100, você vai para 200. O bônus ajuda bastante a melhorar os seus resultados. Link na descrição aí. Para e mete, confere aí que eu recomendo. Continuando o nosso time, nós temos o Fofaná, volante francês aí do Mônaco. Temos também o Jumand, que é um dinamarquês que atua no Sporting aí. Temos também o Gilmour, da Escócia, seleção escocesa. O Scholtan, também dos Países Baixos aí. O Koxu, jogador aí da Turquia e do Benfica. Elite, do Torino. Seywald, da Áustria aí. E mais à frente nós temos Florian Wirtz, que é talvez o... E mais à frente nós temos Florian Wirtz, que talvez seja o mais imponente aqui das promessas, tá? Sendo que eu acho que ele vai ser o jogador mais midiático aqui. Ele e o outro que está na capa também, que vocês sabem quem é, né? Vão ser os mais midiáticos, porque a gente está considerando apenas promessas, promessas, né? Assim, eu botei como média de corte uma lista que vocês estão vendo aí, feita pelo site especializado Goal. E também alguns nomes de jogadores que tiveram a sua grande temporada, como é o caso do Wirtz, de explosão realmente nessa temporada atual. Então jogadores como o Musiala, o Bellingham, o Foden, que já vem tendo destaque há mais tempo e que estão inclusive brigando para ver quem é o melhor do mundo, né? A gente não vai colocar como promessa dessa vez, por mais que eles ainda sejam bem novos, né? Fechando os meias, a gente tem aqui o Sumazki, da Polônia. Nossa Senhora, mano, deve ser assim mesmo a pronúncia, eu tenho certeza. E o Sudakov aí também, da Ucrânia, mais ucranianos, né, cara? A gente tem uma representação interessante. Romênia, representada aqui pelo Hagi também, do Alavés. Jogando pelas pontas, a gente tem o Endoio, suíço aí, do Bolonha. O Nico Williams, esse também é fenômeno, hein? A gente já achava o irmão dele, né, que é o Iñaki, bom jogador, mas esse maluco é muito bom. O Espanhol aí, também fazendo uma dupla espetacular na Espanha com ele, La Minha Mal, cara. Um moleque muito bom de bola, ué. Aqui ele tá com 17 anos porque a gente tá começando a nova temporada, né, em agosto. Ele faz aniversário muito em breve. Vai fazer durante a Eurocopa, inclusive, mas já vem mostrando que tem um potencial absurdo. Bakayoko, daí, da Bélgica, né, também vem entrando aqui nessa lista, jogador do PSV. E no ataque a gente tem o Broha, da Albânia, que teve uma campanha antiga, né, Albânia pegou um grupo da morte, ainda conseguiu pontuar, foi bem aí. E o Mikautadzi, da Geórgia, meus amigos. Além do Bayer aí, alemão também, uma outra promessa alemã. Eu coloquei um limite de duas promessas por nacionalidade. Acho que deu certo, né, não lembro de ter parte, acho que nenhum passou não, né, nenhum passou não. Legal que esse time tem muitos jogadores, assim, um tanto desconhecidos. Tu não vem me dizer, não vem meter essa que tu assistia jogo do Endoyle, que tu sabe que é Mikautadzi, que tu é o maior fã do Sudakov, pelo amor de Deus, né. Mas temos aqui que até chamam a atenção, por exemplo, o Calafiore, ele fez realmente uma baita temporada no Bolônia, né, aquele Bolônia do Thiago Mota. Bakayoko também vem fazendo uma temporada incrível com o PSV. E aí os mais hypados, né, a gente sabe, já que jogam muito bem, Cox, Williams, o Wirtz e por aí vai, são inclusive os melhores tecnicamente aqui do time, né, cara. Tem o Ranko também, que é muito bom jogador. E aí, todos esses aqui, eles já são, inclusive, cogitados em grandes times. A gente trouxe eles todos e colocou num time que acabou de subir pra Premier League, que é o nosso glorioso Ipswich Town, treinado pelo Silvinho, que é a grande promessa dentre os treinadores da Eurocopa, tem que respeitar nosso Silvinho. E aí a gente colocou esse time, obviamente, na Premier League, só que agora só com esses jogadores que são promessas. A ideia é simular cinco temporadas e ver até onde esses caras conseguem chegar e eu digo pra vocês. Ficou interessante de cara, hein. Contra o Banhanco, o Inácio Calafiore, o Fofanaco, o Wirtz, o Bakayoko, o Williams e a Maui Broja, mas ainda é um time bem limitado em termos de over. A gente vai ter que contar com bastante evolução deles, eu não vou forçar a evolução com os assistentes, a gente vai deixar aí por conta deles. E vamos ver até onde eles chegam, já convido a vocês pra comentar aí quais são os títulos que esse time ganha. Quero ver quem é que vai acertar. Comenta aí, cinco anos simulando, hein. Será que a gente vai ter surpresas ou será que eles vão decepcionar? Vamos nessa, sem mais delongas e vamos conferir como vai ser o resultado do primeiro ano. Ora, 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 na primeira temporada das Promessas Jogando Juntas, a gente não teve um destaque tão grande desse time de Promessas da Euro, não. Na seleção aqui da Premier League, por exemplo, ninguém teve destaque. E na classificação, muito menos. O time da gente ficou em 13º. Não foi desastrosa a classificação, tá? A gente não ficou ali tão perto da zona de rebaixamento, mas também não foi muito boa não, porque a gente passou longe ali de uma briga por competições internacionais, né? Ficamos ali numa posição bem mediana, com 9 vitórias, 15 empates, 14 derrotas. E uma coisa que eu não esperava é que o time da gente sofreu muito gol, tá? A defesa da gente eu não acho fraca não, mas o time da gente sofreu ali 62 gols. Tome gol sofrido, viu? Eu acho que ficou entre as 5 piores defesas fáceis aqui da Premier League. Mas olha que a gente conseguiu fazer uma gracinha na Copa, viu? Passamos na primeira fase ali pelo Oxford 2x1. Depois a gente forçou um replay contra o West Bromwich e eliminou eles aí por 2x0. Passamos pelo Leicester. Depois conseguimos eliminar o Leeds. Tudo bem que a gente pegou um chaveamento benevolente, mas a gente consegue já na primeira temporada bater uma semifinal de Copa na Inglaterra. Não é pouca coisa não, hein? Foi uma campanha boa aí. No fim das contas a gente acabou caindo pro United. Não foi o mesmo caso da Copa da Liga, que a gente pegou ali o Reading e passou na primeira fase, mas logo depois a gente tomou ali pro Aston Villa. Pegamos um time já de primeira divisão também, né? Mas na Copa da Inglaterra a gente teve, por exemplo, um destaque que foi o Coxo ali, com duas assistências aparecendo na lista. Porém, foi por aí mesmo só, viu? O artilheiro do time foi o Laminha Mau, com 9 gols juntamente com o Broha, que é o nosso centroavante. Isso mostra que o time realmente não teve um destaque tão grande não na temporada, né, velho? O Bacaioco fez 8 gols e deu 6 assistências e talvez dá pra dizer que ele foi a grande surpresa, né? Porque, assim, em um time que a gente tem nomes mais hypados, o Bacaioco foi o que teve mais participações em gols aí. 14 no total. Foi bem, foi uma temporada boa. O Béer vem aí com 8 gols marcados também. O Mikao Tazi, pelo visto, vai brigar por vaga com o Broha, tá? Tá evoluindo muito rápido e pode ser que chegue lá. E aí a gente tem o Elite e o Maluca aqui, que eu não vou tentar falar o nome de novo, também se destacando. E o Virtz, 6 assistências. Acho que o Virtz tem um peso grande, eu esperava mais dele, tá? Vocês viram aí que a gente teve uma evolução bacana do time, tá? Tivemos vários nomes já atingindo ali os 82, 83. Tem uns que já estão se sobressaindo um pouco mais. Só que, assim, ainda não temos um time muito convincente, não. Vou falar pra vocês, assim. Primeira temporada foi bem medíocre, tá? Medíocre quer dizer que foi ali na média, no limite da ruidade. Vamos pro segundo ano aí. Porque eu ainda não vim convencer desse time das promessas, não. Muito bem, nós chegamos aqui no segundo ano do experimento. E nessa reta final, a gente pôde ver que, novamente, nem os jogadores, nem o nosso time se destacou muito. Nós terminamos essa segunda temporada com o Epswich Town aqui, na sexta colocação. Aí já não é uma posição ruim, tá? Tenho que dizer pra vocês. Mas também não é tão boa, né? Mas, assim, o time parece que é mais lento do que eu imaginei. Eu achei que a gente fosse ter umas ascensões, assim, mais meteóricas desse elenco. Não, né? O time mais calma lá, a gente vai evoluindo aos pouquinhos. Mente fria, cabeça de gelo. O time termina ali, dessa vez, com uma boa campanha, né? 20 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. Teve aí o problema da defesa resolvido, né? Tomou bem menos gols, só 48 ali. Melhorou bastante o setor ofensivo também. E conseguiu emplacar, inclusive, o Mikael Tadzi, que ganhou a vaga de titular no ataque, né? Com 15 gols aí na lista de artilharia da Premier League. E na lista de assistência, o Nico Williams apareceu ali com 7 passes pra gol também nessa temporada. Já na temporada de Copa, não foi tão boa quanto a primeira, não. A gente caiu ali pro West Browns, que se vingou da gente, né? 2x1 na primeira fase de FA Cup. Pipocada. E caímos pro Brighton na primeira fase de Karababao Cup. Tá sentindo aquele cheirinho de pipoca, meus amigos? Eu tô sentindo, hein? Rapaz. Duas eliminações em primeira fase de Copa não é pra qualquer um, não, viu, bicho? Vou dizer. Não gostei, não. Mas nem tudo são... O quê? Tristezas? Se quando a gente quer dizer que uma coisa é boa, nem tudo são flores, quando as coisas são ruins é o quê? Fica aí o questionamento filosófico. Nem tudo é ruim, porque a gente tem o Mikael Tadzi conseguindo ganhar essa vaga e mostrando... Opa, professor. Pode confiar que o pai broca. 15 gols. Já fez aí bem mais do que tinha feito ali o Broha na primeira temporada. Deu uma brohada, né? Nosso ex-atacante aí. Lamentável essa aí. E o Williams vem com 10. Aí a gente tem o Yamal mantendo uma boa média, assim como o Bacayoko também. Bem regular aí. 15 participações. Mais uma vez sendo um dos que mais participou, né? Mas o Nico Williams que realmente vem sendo mais útil, mais importante. Agora, tenho o que dizer. Meu mano Virtz, com 91 de overall, era pra estar fazendo mais. Mais, hein? Meu amigo. 7 assistências e 1 gol. Beleza. Mas assim, né? Vamos combinar. Ele é o cara, o bichão desse time, pô. O camisa 10 da equipe. Espero mais, hein, Virtz. Vamos ver aí como é que vai ser os próximos anos. Porque nesse, ele foi o único que bateu 90 com sobras. A gente tem ali o Koukosu vindo próximo já, mas ainda tá... Vai ter que andar mais um pouquinho. Bacayoko e Nico aí chegando próximos também. Ranko com 84. 84 pra Inácio. Fofaná também. É, uma coisa que eu tenho que dizer. Em termos de evolução, não tenho que reclamar não. O time tá evoluindo bem, tá, galera? A gente tá tendo aí, realmente, as promessas se tornando, pelo menos, tecnicamente realidade. Agora, na carreira, eles vão ter que remar. Porque o time ainda não me convenceu muito, não. Apesar de já estar um time bem forte. Eu acho que eles têm que dar uma resposta em campo. Porque ainda tá devendo essa equipe. Vamos ver se na terceira temporada, os caras criam vergonha na cara, né? Nesse terceiro ano, a gente já abriu aqui a terceira temporada com Copa do Mundo. E olha só, a gente teve vários jogadores convocados para suas respectivas seleções. E aí, eu tenho que dizer pra vocês. Quem não foi convocado aqui, muito provavelmente, é porque a seleção não foi pra Copa, né? Porque se eles estão aí na Eurocopa, muito provavelmente, eles vão pra Copa, caso suas respectivas seleções se classifiquem também. Então, geralmente, são aqueles jogadores de seleções, realmente, mais limitadas, mais fracas, né? Todos aqueles que jogam nos principais elementos, nos principais seleções, foram realmente convocados. Vamos ver quais deles vai se dar melhor do time titular. A gente tem uma boa parte aqui, realmente, indo pra Copa do Mundo de 2026. E olha só, a Copa chegou ao fim. E Portugal, de Gonçalo Inácio, foi campeão mundial, rapaz. Olha só. Nosso zagueirão foi campeão. O Fofaná, né? Que é nosso volante, esteve também aí na final. Foi vice-campeão com a França, tá? E aí, nas semifinais, né? A gente teve Brasil e Espanha. Inclusive, o Brasil venceu a disputa de terceiro lugar. Então, a gente tem também Nico Williams e Laminha Mal ficando em terceiro lugar na Copa do Mundo. Uma boa qualificação pra Espanha nessa nova geração, hein, velho? Ficando em quarto lugar, na verdade, né? Meu Deus, acabei de falar que o Brasil ganhou. Tô ficando velho. Mas olha só que interessante, cara. Eu reclamo que o Virtes faz um gol na temporada e na Copa ele mete três. Foi aí o único representante da gente nas artilharia da Copa. Será que ele joga quando quer, velho? Vamos ver. Isso aí tá estranho. Interessante ver que o Gonçalo Inácio, ele é titular absoluto de Portugal, tá? Então, realmente, foi crucial aí pro título. Já os meninos da Espanha não foram tão utilizados. Nem o Yamal, nem o Nico Williams foram titulares. Mas o Nico fez um gol de Copa do Mundo também, né? E, aparentemente, meus amigos, a coisa andou nessa nossa terceira temporada. O time deu uma mexida, tá? Nós tivemos o nosso time entrando muito bem na Copa da Liga. Passando pelo Brighton, mais uma vez encontrando eles aí. Vencendo por 3x2. Depois, eliminando nas oitavas de final o Blackpool por 3x0. Passando pelo Manchester United, uma sapecada. 3x0 no United. Resultado gigantesco. Nas semifinais, a gente consegue vencer no agregado ali o Leicester. E vamos jogar uma final de Copa da Liga Inglesa. Vamos jogar contra o West Ham. Olha só. 3 anos depois, nós temos uma chance de título pela primeira vez aqui com o time. Realmente, as coisas estão se alinhando e o time tá rendendo em campo. Finalmente, já não era sem tempo, né, cara? E antes da gente ir pra partida, eu quero lembrar que se vocês deixarem muito like nesse vídeo e curtirem, a gente vai trazer um vídeo com as promessas da Copa América também. E aí entra os Brazuca, entra os Argentinos, entra os Uruguai e por aí vai. Agora o que tem que entrar é nossa bola lá, ele, contra a equipe do West Ham. Porque vem aí a grande final da Copa da Liga. E vamos simular aqui pra ver se vai vir o primeiro caneco pro time das promessas da Euro. E veio com o voo, meu amigo. É 4x1 sem dar chance pra os caba. 2 gols, 3 gols de Nico Williams, velho. Sensacional, eles diminuíram com o Jonathan Davis. E o Mikael Tadzi fechou ali o placar pra gente com o time das promessas se sagrando campeão do seu primeiro título, a Copa da Liga Inglesa. Ah lá, rolou até um Nico Williams vice-artilheiro com simplesmente um hat-trick na final, né, velho? 5 gols marcados. Também tivemos aí o Yamal com 3 gols marcados aparecendo na lista. E assim a gente chega no final da temporada e quem diria, rapaz? Que temporada eu nunca ousaria abrir minha boca para criticar o gênio da bola Florian Wirtz que deu simplesmente 19 assistências. Ele pode ter feito 5 gols mais do que nas últimas temporadas? Com certeza fazendo 5 gols, mas mesmo assim, né? Que temporada absurda. O time da gente deu aulas dessa vez, hein? Tenho que admitir pra vocês. O Nico Williams entrou na seleção do campeonato junto com o próprio Wirtz. E senhoras e senhores, deem as boas-vindas ao novo campeão da Premier League. Aí sim, que evolução meteórica. Agora aconteceu o que eu esperava há mais tempo, porque o time, assim, deu uma iludida. Não vai não, não vai não. Nos dois primeiros anos. Mas no terceiro, bicho, eu não achei que fosse sair de sexto pra campeão logo de cara, né? Simplesmente 22 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, 70 gols marcados. O segundo, terceiro melhor ataque ali e também 47 gols sofridos. Ainda toma um pouquinho mais de gols do que eu acho que podia, né? Mas mesmo assim, tá sabendo ganhar na hora certa. Sensacional. A gente consegue levar, então, o campeonato mais difícil do mundo depois de três temporadas com a seleção das promessas da Eurocopa. Além disso, a gente teve o Nico Williams com 17 gols, sendo aí o quinto colocado na artilharia do campeonato inglês. E o Yamal com 15 aparecendo também na lista. Nossa, mas os caras tão jogando o que eles não jogaram realmente, viu, bicho? Números espetaculares aí. O Vítis nem se fala, né, cara? Quase o dobro de assistências. Yamal dando 7 assistências também. E não parou por aí, porque apesar da gente ter ido mal na Copa da Inglaterra, né? A gente partiu ali com o Newcastle, até conseguiu passar depois no replay e eliminou o Northam Forest, mas caímos pro Liverpool nas oitavas. No entanto, a gente se deu muito bem na nossa primeira disputa de competição internacional, né? A gente se classificou pra jogar aqui a Euroleague. Depois de ter ficado em sexto na última temporada. Passamos em primeiro na fase de grupos ali com 14 pontos. Invictos, tá? Até então. E aí nas oitavas de final a gente pegou o Rangers da Escócia e venceu por 4x2 no agregado. Ganhamos um e perdemos outra. Chegando nas quadras a gente pegou o Braga de Portugal. 5x2 no agregado. E nas semifinais a gente pega um jogo difícil, né? Contra esse Aston Villa aqui também da Inglaterra. E consegue garantir, sim, mais uma final na temporada, bicho. É isso aí. Vem aí final de UEFA Europa League contra a Inter de Milão. E eles que lutem. Que o time da gente tá voando, bicho. É a chance de uma tríplice coroa. Partimos então pra enfrentar um time que tem bons jogadores. Mas aqui a gente tem as promessas. Ih, mas os caras tão mortos. Meu Deus. Meu Deus. Aí a gente se depara com uma situação tanto complicada, né? É porque o jogo é logo no meio de semana depois da Premier League. O time deu a vida, né? Pra ganhar a Premier League. Ah, mano. Nós vamos na fé, cara. Vamos ter que ir na fé. O time tá muito morto, hein? Não são condições muito normais, não. Vamos ver no que vai dar. Partimos pro jogo. Deu uma amada, né? Não teve a de correr o Julian Alvarez, que até pouco tempo era uma promessa. Meteu 4, 3 gols na gente. Eles meteram 4x1. O Aslan abriu o placar ali. O Yamal ainda diminuiu, mas não teve jeito. Vocês já repararam que eu tô usando o Yamal de segundo atacante, né? E tá dando certo, tá? Só não deu certo essa final. Eu juro pra vocês. Só não deu certo agora. Ele ainda fez um gol, né? Olha o estado do time. É, cara, a gente foi traído pelo cansaço, né? Não teve pra onde correr. Talvez pudesse ter usado até um pouco mais o banco, né? O time ainda tem um banco interessante. Isso aí é um detalhe que eu tenho que ressaltar. A gente fecha, então, essa terceira temporada com o time já com um elenco bom. E, cara, é um elenco que evolui junto, viu? É um elenco que a gente tá tendo evoluções aí generalizadas. Tecnicamente, inclusive, o Vitz passou dos 90, né? Tá em 91. Lembra que eu disse que todo mundo tava meio longe ainda? Agora o Bakayoko tá na beirada dos 90. Tá com 89 ali. O Yamal com 88. Segue evoluindo muito bem a joia espanhola. Com 86, a gente tem Inácio Coulson e Nico Williams. 8,5 aqui pro Ranco. 8,4 pro Fofaná. Eu não preciso chover no molhado e dizer que o time realmente tá muito forte. Afinal, a gente ganhou dois títulos e foi finalista de uma Europa League, né? Então, vocês já viram. Agora sim. Tá bom e tá respondendo em campo também. Inclusive, com o Yamal marcando 28 gols. Caraca, eu podia jurar que o Nico iria ser o artilheiro. Mas o Yamal foi lá e fez mais. Impressionante. E a gente tem o Nico em segundo com 24. O Mikautasi em terceiro com 18. Aí vem o Witts com 11. O Broha com 10. E a gente tem 20 fucking 7 assistências pro Witts. De fato, a gente tem um caso de calação de boca aqui durante o vídeo, né? Porque o Witts realmente tá jogando demais. Agora eu tenho que admitir. Aí a gente tem o Yamal com 9 junto com o Bakayoko. E aí vem o Williams com 7. Inclusive, o Yamal, ele fez muito gol na Europa League, né? Ele fez 10 gols. Foi o vice-artilheiro da competição. O Mikautasi fez 5, inclusive, também aí na competição. E o Witts, 5 assistências na Europa League. Pela primeira vez, então, depois de 3 anos, a gente sente realmente o gostinho do que esse time pode oferecer de futebol, né? Jogando bem. Fomos campeões de Liga. Fomos campeões de Copa. E fomos finalistas de Europa League. Agora, obviamente, a gente tem mais duas temporadas em busca da Champions League, que é o grande sonho. E assim, um time que ganha a Premier League, ele automaticamente entra, pelo menos na disputa da Champions, ele vai entrar, né? Agora, se a gente vai conseguir se dar bem jogando a competição desse calibre no mata-mata, a gente vai descobrir a partir de agora. Vem aí a quarta temporada. E nela, nós temos um fato novo. Jogadores do nosso time disputando bola de ouro, rapaz. Olha só. Yamal e Bakayoko nessa disputa, bicho. Juntamente ali com o Ferran Torres e o Mbappé. Eles não foram páreos para o Tartaruga Ninja, que arrastou o prêmio de melhor do mundo. Mas já fica registrado que nós tivemos dois atletas indicados a melhor do mundo. O que mostra o patamar que o time tá e que a gente vai brigar por tudo de fato, tá? Eles dois, inclusive, já estão com overais excelentes, tá? O Bakayoko já atingiu os 91 no decorrer da temporada até então. E o Yamal tá bem perto dos 90. E a gente vai chegando ao fim dessa nossa quarta temporada. Com direito a Bakayoko roubando a vaga do Virgis, que é isso. Com três assistências. E não fazendo, se recusou a fazer gol agora para dar assistências ao homem. Na seleção do campeonato, a gente teve o Yamal e o Williams, o Nico Williams, aparecendo aí. E dessa vez, nós não conseguimos ficar com o troféu da Premier League, que foi vencido pelo Manchester City. Ficamos a quatro pontos do líder. E, curiosamente, foi uma campanha pior do que algumas que a gente já fez, tá? É, mano, é. A gente fez ali 62 gols. Foi até bem, né? Mas a gente tem um certo problema no defensivo, tenho que admitir, cara. Isso aí a gente não conseguiu... Essa defesa não parece ser tão forte assim quanto eu imaginei. Porque a gente toma gol pra caramba, velho. Impressionante. 50 gols aí. Mas foi uma campanha boa, né? 19 vitórias, 10 empates, 9 derrotas. E pela primeira vez, nós temos um artilheiro, né? Pela primeira vez, o Yamal foi artilheiro da Premier League, cara. 19 gols marcados pelo moleque. Esse cara, ele é muito diferente, tá? O Yamal. Eu acho que desses caras todos aqui, ele e o Virts são os mais diferentes que tem. Não sei se... É, comenta aí desses jogadores europeus aí. Essa nova geração, quais que vocês estão mais animados. O Nico Williams apareceu ali com 13 gols também. E o Bakayoko e o... Ah, o Virts dividiu aí a liderança com o Bakayoko, né? Entendi. 13 assistências pros dois. Ah, então foi um trabalho em equipe mesmo. Nós também vencemos a Community Shield, a Supercopa da Inglaterra, vencendo ali o Brighton. Mas quando o assunto foi Copa da Inglaterra, a gente não foi tão bem, não. Pegamos ali o Arsenal na primeira fase, precisamos de um replay e caímos. Enquanto na nossa defesa de título da Carabao Cup, a gente teve ali o Liverpool logo de cara e conseguimos até passar na primeira, tá? 3x2. Mas aí caímos pro próprio Brighton depois nas oitavas. Mas é porque, claro, né? O foco completo estava na Liga dos Campeões e nós conseguimos o nosso objetivo inicial, que era passar de fase 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 1 campanha boa. E na fase de grupos que tinha ali uma Fiorentina enjoada e um Atlético de Madrid bom, né, velho? Inclusive jogamos o Atlético aí pra Europa League. E aí nas oitavas a gente passou pela Juventus de Turim. Gigante, cara. 3x2 pra cima deles. E nas quartas a gente passa pelo Mônaco também. 6x4 no agregado. Foi de tirar o fôlego confronto. E caímos na semifinal pro Real Madrid, velho. Aí complicou um pouco a nossa vida, né, mano? Mas assim, baita campanha, tá? Pra primeira disputa de Champions chegar numa semifinal e cair pro Real Madrid não é demérito nenhum. Talvez o placar tenha assustado, mas o time deve ter dado uma desesperada no jogo do Bernabeu, pelo que eu tô entendendo aqui, né? Sendo que eu acho que nenhum deles já ganhou uma Champions, né? Acho que nenhum deles ganhou uma Champions na vida. Então tem um fator aí mais emocional também. Mas acho que eles estão ficando mais cascudos. A gente tem o Yamal ali, ó, com 6 gols marcados na Champions, sendo destaque. E o Bakayoko com 3 assistências também entrando na lista. E aí reparem que, tecnicamente, há um salto grande nessa temporada. A gente tem 3 noventinhas já. O Virdes, o Bakayoko e o Yamal não só chegou nos 90, mas já tá com 91. Além disso, a gente tem Gonçalo, Inácio e Nico Williams no caminho com 88. Com 87, Ranko e Corso. Com 86, aqui o Fofaná. Esse time já tá, assim, tecnicamente já é time pra ganhar a Champions, tá? Já é um time, assim, que dá pra dizer que tá entre os melhores tranquilamente. E assim, eu tenho o que dizer, cara. Dentro de campo também, viu? A gente tem o Yamal metendo 29 gols dessa vez aí. O Nico, 16. O Broha, 13. O Broha voltou a ganhar mais espaço, né? Mas o Mikautasi também fez 12 gols aí. E nas assistências, a gente tem o Bakayoko com 18. E o Virdes com 16. E ali o Mikautasi vem com 5. Eu posso estar pegando muito no pé do Virdes, né? Mas, assim, essa temporada foi razoável. A última temporada ele arrebentou, né? Então eu elogiei. Mas agora, eu espero mais, Virdes. Você tem que jogar mais na próxima temporada, que é a última. Eu quero sair bonita aqui na foto com vocês. E você, desde o começo, foi o grande nome, né? Mas agora ele já dividiu esse post, porque, como vocês podem ver, o time titular já tá incrementado de vários cracaços. Então, meus amigos, nós não vencemos título nessa temporada 4. Exceto aquela Supercopa, né? Mas há, sim, uma grande evolução no time. O time conseguiu se manter entre os líderes da Premier enquanto chegava na semifinal de Champions. Eu acho que a gente tem tudo pra conseguir o nosso grande objetivo na quinta e última temporada que vem pela frente. A falta de títulos acabou pesando um pouco, pois nenhum deles foi indicado novamente à bola de ouro. Então, em 5 anos, a gente tem realmente os grandes destaques mundiais desse time, se tornando aí o Yamal e o Bakayoko. Foram os dois que conseguiram disputar um balão de or. Mas pra você ter uma noção de como esse time aqui já tá pronto, as metas dele, realmente, 5 anos depois, seriam de vencer tudo, né? Agora vamos ver na prática. Chegamos nós, então, aqui ao final do quinto e último ano de experimento. No time do campeonato inglês, a gente emplacou apenas o Yamal. E na sua tabela, a gente fez uma campanha melhor do que a da última temporada. No entanto, a gente ficou aí com uma posição a menos, né? Porque a gente fez ali 70, mas o Chelsea fez 71. Foram 19 vitórias, 13 empates e 6 derrotas. A verdade mesmo, cara, é que a gente teve uma temporada com uma espécie de lampejo aqui na Premier League, jogando absurdo e depois foi bem mediano. E assim, em nenhum momento esse time fez uma pontuação muito extraordinária, né? A gente foi campeão com 70 e poucos pontos. Então, pelo visto, pontos corridos não é o maior forte. Apesar de não ter sido ruim, né? Mas também não foi incrível. A gente tem ali o Yamal com 16 gols marcados na temporada, ficando em quinto dessa vez aqui na lista do campeonato inglês. Enquanto que o Virts fez só 6 assistências dessa vez na temporada. Já na Copa da Inglaterra, passamos pelo Southampton. Depois, replay contra o Crystal Palace, onde a gente tomou uma tacada de 3x0. Então, realmente, não ganhamos nenhuma Copa da Inglaterra, não. Ah, mas Copa da Liga a gente já foi campeão, não importa. Dessa vez a gente mamou junto também ali para o West Ham United, cara. Mas isso tudo tem um motivo. É porque o nosso time estava 100% focado, ó, nela. O FA Champions League com uma fase de grupos que vai te surpreender. Porque a gente ficou em segundo para o Napoli. Guardem bem esse nome. E aí a gente tem um Porto em último, olha só, cara. O Porto sequer pegou a Europa League. E aí, meus amigos, nas oitavas de final a gente pega o PSG. Vencemos por 5x3 no agregado Paris. E passamos para as quartas, onde nós tivemos a sorte, entre aspas. É a sorte, né? A sorte. Vamos falar a verdade. Um português bem dizido. Pegamos um Genk. Na quarta de final de Champions, que tinha Juventus, City. É, demos sorte. 4x3 aí. Com todo respeito à torcida do Genk brasileira, que é maravilhosa. Não é possível que tenha um torcedor do Genk no Brasil assistindo esse vídeo, pô. Agora todo mundo vai comentar, eu sou torcedor do Genk, desde criança. Meu Deus, Genk é a vida. Genk existe aqui, pô. É, lamentável. Vocês sabem que é o pai da mentira, né? Ele mesmo. Mauro Ika. Semi-finais contra o Manchester City, bicho. E a gente despachou o City. 5x2 ali. A gente venceu fora, venceu em casa. Mandou o City de volta para a Inglaterra. Na verdade, ficar na Inglaterra, né? Que foi o jogo lá. E fomos para a grande final contra quem? Contra eles, meus amigos. O único time que a gente não conseguiu vencer aí. O único time invicto. É a hora da vingança dos derrotados. A gente vai pegar o Napoli, que estava no nosso grupo. Nós ainda tivemos o Yamal com 6 gols aí, brigando pela artilharia, né? O Kivara também tem 7 e está na briga. Vai jogar essa final também. E nas assistências, a gente tem o Vítis com 5 assistências. Já é o líder de passe para gol na temporada de Champions. E o Yamal com 2 também aparece na lista. Inclusive, o Yamal mantém um nível altíssimo. Eu acho que o Yamal realmente foi o melhor jogador do experimento. Porque ele teve números espetaculares. Jogou muito. Foi indicado a melhor do mundo. E teve, o mais importante, regularidade. Acho que a melhor temporada foi aquela temporada do Vítis. Só que ele não mantém uma regularidade, né? Ele é um bom jogador. Se tornou um bom jogador. Um jogador bem útil. Tecnicamente, muito fora da curva. Só que assim, dentro de campo, pelo visto, realmente, o Yamal é bem mais diferenciado. E tem mais de 30 participações de novo aí. 32 em 54 jogos. Depois, a gente tem aqui o Bakayou com 13 gols. Roubando a cena, fazendo gol de novo, né? Tem temporada que ele quer fazer gol. Tem temporada que ele não quer. O Mikautadzi ganhou a vaga, mas é aquela, né? Eu não sei qual dos dois é mais broja aqui para fazer gol, cara. Essa é a verdade. Complicado. Nenhum dos dois centroavantes foi artilheiro de nada. Nenhum dos dois centroavantes foi sequer líder de gols aqui no time. Em nenhum momento passou perto disso. Os dois atacantes aqui não são muito, assim, brojante, né? Eu já disse. Já nas assistências, a gente tem Virdes. Acho que em todas as temporadas, ele foi líder de assistência. Isso eu tenho que admitir. O homem sabe dar passe para gol. Só que assim, a minha expectativa era maior, né? Essa é a verdade. E aí, o Yamal vem com 7. E aí, o Bakayou com 6 junto com o Niko. E aí, a gente tem dois caras que chegam a 93. Me surpreendendo muito, a gente tem o Bakayou, cara. O Bakayou, ele evoluiu mais do que o Yamal e o Niko Williams. Que, para mim, seriam os que iam chegar mais longe ali depois do Virdes. Mas o Bakayou atropelou todo mundo. Foi uma grande surpresa. E foi também um dos melhores do mundo, né? Então, realmente, eu acho que a grande surpresa aqui, para mim, pelo menos, foi ele. Comenta aí para você qual foi, né? Qual é aquele que se decepcionou. A gente tem aqui o Inácio com 89. O Hank com 87 junto com o Corkso. Eu acho aqui que se a gente deixasse simulando, talvez o Inácio batesse os 90 também. O restante aqui, eu já não sei. O Hank já é um jogador um pouco mais velho. Ele começou a desenvolver mais tarde, né? Mas já é especulado em vários times grandes agora. A gente tem também aqui já com 28, 30. Então, essa galera, não sei se bateria muito o overall alto, não. Mas, Inácio com certeza. Então, fica assim o time da gente muito forte, né? Cara, não é à toa que chega nessa final de Champions, não. Baita time. Mas, para se provar por completo, as promessas da Eurocopa precisam vencer a Liga dos Campeões. É o título que nos falta. Então, vamos nessa, meus amigos. Porque é o jogo final e, claro, que a gente vai estar jogando. Vou jogar no nível Ultimate aqui para ver como é que esse time se sai. Lembrando a vocês também que na descrição tem o link da nossa patrocinadora, a Parimet, usando o meu cupom BOLS. Você dobra seu primeiro depósito por lá em bônus. E agora, vamos lá. Porque rola lá pelota, meus caros. E começa a grande final. Vamos ver se esse time é tudo isso mesmo. Se as promessas são essa realidade toda. A gente com esse uniforme, quase não dá para ver esse uniforme da gente, né? Bem discreto. Esse uniforme laranja aqui. Vamos lá. Cruzamento deles. O desvio ali do Almada vai para fora. O Almada aí, ó. Vai para botar fogo, né? Parece. Quem diria. Chegada deles ali pela ponta. O toque mais atrás. Gonçalo e Inácio para recuperar. Boa. E aí o time da gente é ligeiro. O Virtes já solta o Mitalcadze. Boa bola no Bacaioco. Tem posição legal. Limpou, bateu e fez. É o gol da gente. O gol das promessas com o Bacaioco. A grande surpresa das promessas, né, cara? Faz um a zero. E é isso, né? Por isso que ele foi um dos melhores do mundo. Recebeu. E na única chance que teve até aqui, não perdoou. Limpou muito bem. E tirou do goleiro para fazer o primeiro na final. Grande assistência do Mikau Tadze também, né? Kivara leva ali na linha de fundo. Chegada deles é perigosa. Foi levando para o chute. Truban. Nosso goleiro pega. Os dois goleiros meio que desenvolveram igual, né? A gente está de Truban aí porque está desde o começo. E aí o Wirtz abre o jogo. Com o Nick Williams. Liso. Limpou bem. Sai jogando com o cracaço da Minha Mal. Coloca na frente a Mal. Ele é bom demais. Ele é bom demais. Está lá dentro e com o face e tudo aqui no patch, tá, galera? Lembrando que o link está na descrição para a PC aí completar o patch da Mania News. La Minha Mal faz o segundo. E olha o time da gente. Ele não está perdoando não, viu, bicho? Foram duas chegadas e dois gols. As promessas da Euro estão mostrando que os caras sabem como jogar a final. Chegada deles agora para o chute. Truban faz a defesa. Girou o Nico ali. Soltou na frente. Kocsu. Boa bola para o Yamal. Limpou bem. Escorou para o chute de Mikaldadzi. Golaço. E, meu Deus, cara, que passeio. O time realmente é muito apelão, velho. Olha o que o Yamal faz ali. Deixando a defesa sem pai e sem mãe. Todo mundo achou que ele ia para dentro. Ele limpa os dois. Arruma Mikaldadzi e bate no canto. E faz o terceiro no primeiro tempo. Espetacular a partida. Thiago Almada toca mais atrás. Almada joga lá na esquerda. Que vara de esquerda. Tem espaço. Mas a gente tem que ir na Fiore, hein? Fala dele. Que zagueiro, meus amigos. Que zagueiro. E a gente mexe. Tivemos jogador lesionado aí, o Ranco. Entra o Bijol. Também vão ter aí mais uma mexida lá no ataque. Entra o Broha no lugar do Mikaldadzi. Ajeitada deles. Almada bateu. Truban. Defesaça do nosso goleiro. Bijol. Bolão. Nico. Para o Yamal. Nico recuperou. A bola não sai daqui, velho. A bola não sai daqui. É muito apelão esse lado da gente. Olha aí. Já vem a bola com o Nico. O Yamal já passa. Nico limpa e solta no Yamal. É muita apelação. Lamine. Yamal. Limpou. Aí eu avacalhei. Eu pensei que o zagueiro ia vir. É porque ele joga fácil demais, cara. Broha. Corso. Que bolão do Corso. Para o Nico Williams de cabeça era chutar, né, pô? Era chutar. Esse lado esquerdo da gente é uma... É uma loucura, velho. Poucas vezes a gente teve um experimento que um time ficou tão forte, cara. Tenho que dizer para vocês. Pelo menos assim, forte dentro de campo, né? Ó, lá vem nós de novo. E lá vem eles de novo. Bakayoko. Invadiu. Tocou. Koxu. Tira a defesa. Estão em choque. Tiraram ali. Completaram. Nico. E a gente vem de novo. Broha faz o giro para cima da marcação. Ganhou o cruzamento para o Wirtz. E o gol da gente 4x0. É o que eu estou falando. O time está muito apelão dentro de campo. Olha que a gente já fez vários experimentos com promessas. Inclusive, vai estar no card aí se você quiser ver depois. Mas esse aqui, cara, está me surpreendendo. Porque assim, dentro de campo o time, ele é mais forte do que parece ainda no papel. Porque o time já apelou no papel, né? Mas dentro de campo é um passeio, cara. O Broha entrou aí. A gente não sentiu diferença. Jogando muito bem também no lugar do Metal Card. E o Wirtz, né? Que é o melhor tecnicamente do time. Tira ali do goleiro e faz mais um. 4x0. Termina assim, então. O jogo com uma vitória incontestável. É bem verdade que a gente contou com o nosso goleiro para fazer umas duas defesas ali mais difíceis. Mas de qualquer jeito, a gente iria vencer e com uma certa margem, tá? Jogamos muito mais bola do que o Napoli. O time da gente realmente extremamente superior. Não é à toa que chegou nessa final de Champions ganhando de todo mundo praticamente que enfrentou, né? Agora é engraçado que na fase de grupos a gente não tinha vencido eles. Mas agora a gente conseguiu vencer bem demais. Impressionante. Um time absurdo, hein? Um time absurdo. E que até me surpreendeu dentro de campo aí. Por futebol jogado. Esse time das promessas da Eurocopa. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Deixa nos comentários qual é o próximo experimento que vocês querem ver. Lembre mais uma vez. A gente já tem vários outros aí. Vai ter uma playlist só de experimentos desse FC24. O link tá na descrição e no card na tela. Assim como também playlist de modo carreira, de reconstruindo aqui no canal. E se você for novo, se inscreve e clica no sininho pra você receber todas as notificações. Fechou? Um beijo, meus amigos. Um forte abraço. Lembrando, link na descrição da Parimet. Cupom BALLS. Na hora de fazer o teu cadastro pelo link. Vai te dar aí o dobro do seu primeiro depósito em bônus. Se botar 50 vai pra 100. 100 vai pra 200. E por aí vai. Casa de apostas completa. Segura. Patrocinadores aí do Botafogo, do Chelsea. Vale muito a pena dar uma conferida. Beleza, Parimet? Link na descrição. É isso. Tamo junto. Confere os vídeos que eu vou estar sugerindo pra vocês também aí na tela se quiserem. Beleza? E até a próxima. Valeu e fui. E aí